Flávia, quanto tempo dura uma emoção? Então, Wagner, na verdade, a emoção original só dura 30 segundos. Só que o que acontece é que a gente fica revivendo essa emoção através dos nossos pensamentos. Então, a gente fica lembrando do que aconteceu ou fica repensando o que a gente podia falar ou não falar ou o que a outra pessoa falou, e aí a gente fica como se fosse reprisando a emoção. Então, principalmente se for uma emoção que está te fazendo mal, então, por exemplo, ansiedade, raiva, irritação, tristeza, é importante você aprender a redirecionar seu pensamento, a criar uma interrupção para você sair desse looping.